Olá! Está em busca de um cartão com anuidade zero? Então assiste o nosso vídeo até o final! O cartão de crédito SIM é feito para você que gosta de resolver as coisas de forma prática e com comodidade. Afinal, com ele você pode acompanhar tudo de forma prática pelo smartphone e pode fazer compras dentro e fora do Brasil. Como já dissemos, ele é livre de anuidade, mas é importante você manter o pagamento da fatura em dia, pois se atrasar você terá de arcar com juros um tanto quanto alto. A solicitação pode ser feita no site da Caixa ou direto numa agência. Se você tiver alguma dúvida, chame a gente nas redes sociais, porque nós descomplicamos os bancos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti